Muitas, muitas aplicações. Primeiro, todas as doenças infecciosas, de modo geral. Segundo, todas as doenças alérgicas. Ela tem um efeito maravilhoso na asma bronca, nas alergias cutâneas, em doenças que ainda não se sabe bem o que é, por exemplo, na psoríase funciona maravilhosamente bem. Nas doenças autoimunes, que são muitas hoje, doença de Crohn, uma doença autoimune que destrói o intestino, quer dizer, os anticorpos atacam o final do intestino delgado, a doença de Crohn, o jejum. Então, doença de Crohn. A doença, o lúpus, eu já usei, tem uma paciente, que também, vou dizer só os iniciais dela, ERS, essa moça ensina crianças a bailar em Caxias. Ela sofria de lúpus. Eu digo ela sofria, não. Ela sofre, mas não tem sintoma mais, não tem nada, como se tivesse curado. E ela leva essas crianças todo ano, patrocinado pela Itália, para dançar lá na Itália. Criança de rua, que ela ensina a dançar. Essa moça, eu tratei de lúpus. Ela não podia, não tinha condições de trabalhar, nem de fazer nada. Então, no lúpus, a esclerodermia que eu já contei, artrite reumatóide, dá um excelente resultado em artrite reumatóide. Eu tenho uma paciente da UFRJ, uma funcionária de lá, que estava praticamente sem andar há oito anos, e com a auto-hemoterapia, ela está hoje normal. Ela sobe no meu consultório, pega ônibus, não tem mais problema nenhum. Na miastenias graves, eu tenho uma paciente que tem a minha idade, 78 anos. Essa paciente, ela até tem um mês mais do que eu, vai fazer 79 antes de mim, que eu faço 79 e mais. E ela foi diagnosticada miastenias graves em 1980, no Instituto de Neurologia na Avenida Pasteur. E foi dado, como que eu não tenho nada a fazer, porque nada se fazia mesmo. E ela vem fazendo auto-hemoterapia desde 1980. Ela é a única sobrevivente dos diagnósticos feitos de, da miastenias graves, de todas as pacientes que tinham miastenias graves na época que ela começou, em 1980, não existe nenhuma viva. Só ela. Vai no meu consultório com a filha, acompanha. A filha, ela toma ônibus, pessoa humilde e tudo, toma ônibus. E chega no meu consultório. Isso, 24 anos depois. Então, é realmente uma coisa incrível da gente não se divulgar um trabalho que beneficia, que alivia o sofrimento de tanta gente, em tantas direções, vamos dizer, em tantas patologias, em tantos tipos de diferentes doenças crônicas e agudas também. Eu, por exemplo, eu sei que eu estou errado de não tomar vacina de idoso, mas é que como eu faço auto-hemoterapia, eu não preciso tomar vacina de gripe de idoso, porque eu tenho o sistema imunológico ativado. Não condeno, não. Ótimo que todo mundo faça a vacina, toma a vacina de gripe. Ótimo. Eu não preciso. Eu nem minha mulher, nós não precisamos, porque nós fazemos auto-hemoterapia, mantemos o nosso sistema imunológico ativado. Então, realmente, é um recurso terapêutico que tem amplitude enorme, mas enorme mesmo. E o benefício que causa, por exemplo, em 1980, no consultório que eu tinha na cidade, no edifício de Paoli, que era numa sala que o irmão tinha lá, e eu atendi uma senhora, bom, eu digo só que o nome dela é só Graças, que aí não dá para identificar. Essa senhora foi diagnosticada esclerodermia pelo serviço médico da Petrobras. E foi dada como, não tinha cura, não tinha o que fazer, e decidiram, então, aposentá-la. Foi quando ela me procurou. E eu contei o caso de quatro anos antes, da casa de esclerodermia, da outra paciente do Hospital Cardoso Fonte. Contei a ela e ela decidiu fazer o tratamento. E eu fiz o tratamento dela e ela não tem sintoma nenhum nem nada até o dia de hoje e só vai se aposentar no ano de 2005 por tempo de serviço. Ia se aposentar em 1980. Só vai se aposentar 25 anos depois. Então, realmente, é uma coisa que poderia mudar. E como mudou a vida dela? Imagine se ela se aposentasse naquela altura, que aposentadoria teria hoje, que situação ela teria. Bom, provavelmente nem viva estaria, né? Se não tivesse feito esse tratamento, não teria. Então, é uma coisa, é um recurso que tem um número enorme de aplicações e que tem uma explicação científica como funciona. Não é algo dizer que é misterioso, que é uma magia, uma panaceia qualquer. Não. Se sabe como foi comprovado. O G.S. Teixeira, realmente, os trabalhos anteriores, europeus, todos eram na base do empirismo. Ninguém tinha comprovado como funcionava. O brasileiro, o G.S. Teixeira, que comprovou como funcionava em 1940. Mas daí por diante, com a comprovação científica de como age o tratamento, era para esse tratamento ter sido divulgado e está sendo usado porque o custo, a medicina se torna cada vez mais cara, os recursos cada vez mais caros. As doenças que a auto-hemioterapia evita, muitas são já de idade avançada. O idoso está se tornando um paciente que representa um peso muito grande na despesa. Por isso que os planos de saúde cobram absurdo dos idosos porque realmente eles custam muito mais caro para serem mantidos com vida, com relativa à saúde. E a auto-hemioterapia, o exemplo é nosso. O que é que nós gastamos? Temos um plano de saúde, não estamos dando prejuízo para o plano de saúde. Minha mulher com 77, eu vou fazer 79. Nós sempre temos dois anos de diferença, só que de vez em quando ela fica um pouco mais velha e só ficamos com um ano de diferença. Aí é só isso que, essa é a única diferença que há. Então, realmente é uma coisa muito, muito valiosa esse tratamento. Eu espero é que a gente consiga ir divulgando e com o tempo a gente conseguirá realmente e fazendo com que alguns colegas vão usando porque vão sendo pressionados pelos pacientes. Então, a verdade é essa. Quando eles veem o resultado, pacientes contam o resultado que tiveram e veem que não há como explicar, muitos saem pela tangente e dizem ah, isso é remissão espontânea. É a saída, para não admitir que foi auto-hemioterapia. E aí Obrigado.